Faltam 302 dias para que o sinal analógico de TV seja desligado e o sinal da TV aberta brasileira passe para o sistema digital. Se você tem dúvidas sobre como adaptar o seu aparelho ao novo sistema, veja que não é complicado fazer isso. E aí, já está recebendo o sinal digital aí na sua casa? Se não, é preciso prestar atenção, porque no dia 30 de janeiro o sinal analógico vai ser desligado e vai ter apenas o sinal digital. Para isso, é preciso de alguns equipamentos, como por exemplo aqui, primeiro, a antena externa, a espinha de peixe, o cabo coaxial, isso depende da quantidade que você vai necessitar, e também o conversor, caso o seu aparelho não tenha. Mas muitos telespectadores estão entrando em contato com a gente para tirar algumas dúvidas, por isso nós convidamos o Lucas, que é engenheiro da RPC, para poder ajudar. Vamos lá, para a primeira dúvida, quem falou com a gente aqui é a Maria Helena de Arruda Trindade, ela mora no Fazendinha, aqui em Curitiba. Ela diz assim, ó, até dias desses eu estava conseguindo conectar o canal digital, o canal 12 da RPC, nossas TVs são de LED, e nunca tivemos problemas. Agora não estamos conseguindo receber o sinal, e ainda termina dizendo que não dá para ficar sem a novela, e que os homens não vão ficar sem o futebol. O que está acontecendo, Lucas? Então, essa é uma dúvida que recebemos bastante. A princípio, a pessoa deveria dar uma olhada como que está o sistema de recepção dela com a antena. A antena pode ter virado com o vento, a chuva pode influenciar bastante no sentido de entrar água no cabo. Então, verifique se o conector está bem vedado, se não entrou água ali nessa conexão. Quando entra água, assim, quando chove, então, esse sinal prejudica bastante a recepção. Mais uma pergunta. A próxima pergunta é a Cláudia Viana. Ela fala assim, ó, ela tem uma TV ainda analógica, mas utiliza o TV por assinatura que está conectada a uma antena externa. Quando houver o desligamento do sinal analógico, eu vou precisar de um conversor? E aí, o que a gente pode responder para ela? Então, nesses casos de TV por assinatura parabólica, esse aí já recebe o sinal digital. Então, esse aparelhinho que tem das operadoras já recebe o nosso sinal digital. E essas pessoas não vão precisar fazer nenhuma adaptação. Vamos para mais uma pergunta? A próxima pergunta é da Lucinéia de Ramos. Ela fala, bom, quero saber se caso acabe o prazo do analógico e ainda não tem o aparelho digital, eu irei perder o sinal da RPC? E aí? Sim, vai perder o sinal da RPC e todas as outras emissoras. Então, a partir do desligamento do sinal analógico, nenhum canal analógico vai estar pegando. Então, o que ela vai ter na televisão dela se ela não tiver equipamento, é só aquele chuvisco? Só o chuvisco, não vai pegar nenhum canal, ela vai ficar trocando lá e nenhum canal vai pegar. Então, ela tem que se adaptar, vai ter que comprar o kit, que é a antena, o HF, o conector e assim vai pegar o nosso sinal digital. Se for uma TV de tubo, então, ela vai ter que ter esse conversor. Se for uma TV de tela fina, ela foi fabricada após 2012, ela já tem esse conversor integrado. Mas as anteriores, não. As anteriores, pode ser que não tenha, então pode ser que tenha que ter um conversor integrado. Agora, a gente vendo aqui, estão aqui os equipamentos, a antena, o cabo e o conversor. É importante a pessoa, ela ter alguém ali especializada para instalar esse equipamento? Assim, a pessoa pode instalar sozinha, mas se ela não tem essa capacidade, essa habilidade, ela pode pedir o auxílio de um técnico de antenas. Fazendo isso, vai ter o sinal digital de qualidade, futebol bonitinho lá na casa, é isso? Isso, muito mais qualidade de imagem e som na sua TV. A gente fica até mais bonito lá, né? Ah, com certeza. A gente fica até mais bonito lá.